Última curva do traçado, aqui a surgir já na frente de Zulfami Cardino, Zulfami Cardino que confessou que já vinha no limite e era preferível terminar em segundo do que não terminar, mas foi por muito pouco, foi uma diferença mínima neste final de corrida, uma diferença de apenas 28 milésimos de segundo entre Sérgio Cortés e Zulfami Cardino.